Refrigerante zero, refrigerante light, diet, sem açúcar, pode ir na dieta low carb? Faz mal para a saúde? Quebra a cetose? Eleva a insulina? Atrapalha o emagrecimento? Pode ir no jejum? São muitas perguntas que a gente recebe todos os dias sobre refrigerante zero. E nesse vídeo aqui eu vou responder todas elas para você. Não só responder dizendo pode, não pode e esse tipo de frase que qualquer um fala qualquer coisa, vamos ser bem sinceros, essa é a internet, mas eu vou te mostrar também os estudos científicos e por que essas coisas que eu estou dizendo são a verdade. Por quê? Porque eu estudei para ensinar para você. E bom, se você não me conhece essa primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou o Guilherme, um dos fundadores aqui do Sr. Tanquinho, e a gente já está há mais de 8 anos aqui na internet ensinando para você a melhor ciência sobre emagrecimento, composição corporal, saúde, além de receitas gostosas, estratégias comportamentais para você conseguir tudo isso. Então, é por isso que a gente já tem mais de 36 mil alunos e alunas muito satisfeitos e vou te falar sobre o refrigerante zero aqui nesse vídeo. Se você gosta do assunto, já considera se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, deixar um comentário, dar as realizações para o YouTube de que você quer receber mais conteúdo gratuito quando a gente publica, como é o caso desse vídeo aqui. Vamos lá, o que é o refrigerante zero? Por que ele pode ser bom ou ruim? Vamos lá. O refrigerante light, diet, zero, tem várias variações. Na verdade, é uma versão do refrigerante que tem adoçante no lugar de açúcar. Você provavelmente já sabe, se você tem algum interesse em saúde, que um copo de refrigerante de 200 ml, por exemplo, tem um montão de açúcar. Na verdade, um único copo de refrigerante tem cerca de 20 gramas de açúcar e o açúcar em excesso está ligado a vários problemas de saúde, como ganho de peso, problemas metabólicos, dentre tantos outros. Por isso, muita gente que já sabe que o refrigerante normal não é uma opção exatamente saudável para você consumir em uma base regular e frequente, acaba trocando pelo refrigerante diet ou zero. Afinal de contas, ele tem zero calorias, zero açúcar. Então, se o problema do refrigerante normal é o excesso de açúcar e o refrigerante zero tira esse problema, ele deve ser saudável, não é mesmo? Vamos por partes, porque ele resolve sim essa parte do açúcar, tá? Então, vamos começar explicando para você o que acontece de bom do refrigerante diet. O que tem de bom nele? Uma das grandes vantagens dele é que ele não tem calorias, ele não eleva a sua insulina. Tem algumas evidências apontando que talvez o refrigerante atrapalhe um pouquinho a gestão de insulina por causa do sabor doce em si, mas de toda forma, é um impacto muito menor se comparado ao refrigerante normal. Muitas pessoas também, elas têm vontade do sabor doce, especialmente se faz décadas que elas seguem aí uma alimentação que é rica em açúcar, em sabor doce e não conseguem de uma hora para outra cortar. Então, o refrigerante zero pode servir como um alento para isso. Antes de que as pessoas que são ali super chiítas me crucifiquem aqui, achando que eu estou defendendo o refrigerante zero porque eu gosto e tal, eu não tomo refrigerante já faz muitos e muitos anos, faz mais de 15 anos que eu não tomo refrigerante, mesmo quando eu já era gordo, eu era acima do peso, eu deixei um outro vídeo contando a minha história como eu era gordinho, emagreci, ganhei massa mágica, depois eu perdi com uma lesão e depois ganhei de novo em 6 semanas, vou deixar o link aqui para esse vídeo aqui em cima ou aqui embaixo também na descrição, ou me pede, fala o vídeo do ganho de massa muscular que eu mando para você. Desde quando eu era acima do peso eu já não tomava refrigerante, já tinha uma noção intuitiva de que isso faria mal para mim e não era tão viciada no sabor dele nem nada assim, eu parei ainda na adolescência com uns 15, 16 anos, então eu não estou defendendo refrigerante zero porque eu gosto, eu acho ruim e não tomo de jeito nenhum, você já vai ver porquê, então porque também é bom não tomar para algumas pessoas, mas o que eu estou dizendo é que os estudos mostram e as pessoas que trocam refrigerante normal pelo zero, elas já tem um ganho de saúde, elas já tem perda de peso e as pessoas em vários estudos que a gente consegue ver, elas que usam o refrigerante, o adoçante artificial, mesmo que talvez não seja bom para sua saúde, elas conseguem emagrecer sim e conseguem melhorar, inclusive, por exemplo, a gestão da glicemia sanguínea, se a gente fala, por exemplo, de diabéticos. Então, muita informação, mas o que eu quero dizer aqui para você, deixar registrado é que ele não vai atrapalhar de maneira tão significativa o seu emagrecimento, tá? Ele é uma troca muito superior do que o refrigerante comum. Então, quer dizer que está liberado? Ainda não. E por que ele não é seguro para a saúde, né? Agora aqui a gente vai entrar numa seara um pouco mais polêmica. Afinal de contas, o refrigerante zero, muita gente sabe que não faz mal, mas outras pessoas falam, se não é o açúcar, o que pode fazer mal nele? E, bom, vamos ler o rótulo de um refrigerante normal, por exemplo, e de um refrigerante zero. Vamos comparar os dois. Rótulo da Coca-Cola, sabor original. Água, açúcar, então ele é o segundo ingrediente, né? Ele é o segundo listado no rótulo, é a segunda coisa mais presente depois da água. Agora, a versão sem açúcar. O que tem nela? Vamos ver. Água, dióxido de carbono, corante, caramelo E150D, edulcorante, ciclamato de sódio, acidofame de potássio e aspartame, acidificante e ácido fosfórico, aromas naturais, incluindo cafeína, e galorodo de acidez citrato de sódio, contém uma fonte de fenilalanina. Coca-Cola Light. Água, dióxido de carbono, corante, caramelo E150D, edulcorante, ciclamato de sódio, acidofame de potássio e aspartame, acidificante, ácido fosfórico e ácido cítrico, e aromas naturais, incluindo cafeína, contém uma fonte de fenilalanina. A fenilalanina é destacada aí porque as pessoas que são fenilcetonúricas não podem consumir a fenilalanina, elas são sensíveis a isso, mas o que a gente quer dizer aqui não é sobre isso, e sim vamos lembrar que isso está um pouquinho longe, qualquer um deles, qualquer uma das três formas, está um pouquinho longe do nosso conceito de comida de verdade pouco processada, comida de verdade aquela mais próxima da natureza e que a gente evoluiu num ambiente que consumia apenas isso, né? Então a gente vê comidas mais simples, pouco processadas, como água, como brócolis, como banana, como abacate, como peixe, essa aí é comida de verdade, pouco processada, é bem próximo da natureza e a gente pode consumir livremente, agora ácido fosfórico e três ou quatro acidulantes ou reguladores de acidez ou adoçantes artificiais não é tão legal assim, mas será que não é legal mesmo? E pra quem ficou curioso com o conceito de comida de verdade, procura aí no YouTube, Senhor Tanquinho Comida de Verdade, que tem um vídeo sobre isso também, na verdade, qualquer assunto que você tiver curiosidade, você digita Senhor Tanquinho e o tema, no YouTube você vai encontrar um vídeo sobre ele, se não tiver, me fala que a gente grava Então se você tiver curiosidade, ah, será que vinho faz bem? Senhor Tanquinho vinho, você vai encontrar um vídeo, quanta água tomar por dia pra emagrecer? Quanto que é o ideal? Senhor Tanquinho tomar água? E você vai encontrando os temas desse jeito, tem muito conhecimento que a gente gravou já e preparou pra você Como eu falei, a gente tá oito anos fazendo isso, então tem tempo de gravar bastante vídeo Então vamos lá, o que pode ter de problema quando a gente fala dessas questões de adoçantes e aditivos? O primeiro problema é o ácido fosfórico que é usado aí nos refrigerantes, especialmente os refrigerantes do tipo cola, tá bom? Tipo Coca-Cola, Pepsi-Cola, Dolinho de cola, sei lá o que que tem, mas refrigerantes do tipo cola usam o ácido fosfórico E esse ácido, esse aditivo alimentar, ele é uma fonte de fosfatos na nossa alimentação Fosfatos em si não são bons ou ruins, só que tem um estudo, por exemplo, esse estudo aqui na tela de 2012 Ele mostrou que consumir fosfatos por meio de alimentos processados pode ser ruim pra nossa saúde Enquanto que o fosfato naturalmente presente na comida de verdade não faz mal pra gente Dentre as pessoas que se beneficiam potencialmente de excluir esse aditivo, incluindo o refri zero da vida delas Então as pessoas com problemas nos rins e também pessoas com problemas intestinais Se você tem algum problema do tipo síndrome do intestino irritável, é ideal que você evite o refrigerante diet, tá? A gente tem um outro vídeo explicando o que é a síndrome do intestino irritável E qual que é o tipo de alimentação que reverte os sintomas dela, também tá disponível Se você quiser digita aqui, senhor tanquinho, síndrome do intestino irritável E você vai encontrar esse belo vídeo que eu gravei também Além disso, o ácido fosfórico também tá ligado a problemas como erosão dentária E pedras nos rins E note que é uma noção intuitiva de que o açúcar que tem nos refrigerantes comuns Cause problemas dentais, e é verdade Porém, um estudo foi feito comparando os refrigerantes normais com os refrigerantes diet E ambos causaram a mesma erosão dentária Esse estudo tá aqui na tela, inclusive Então note que não é só o açúcar que faz mal, tá? Tanto os aditivos, quanto o ácido fosfórico Ou o que quer que seja que tem nos refrigerantes diet Também causa problemas nos seus dentes Então perceba que não é tão inofensivo assim Não é uma coisa liberada na sua dieta O refrigerante zero Por mais que ele não tenha açúcar Por mais que ele não tenha calorias Não quer dizer que ele faz bem só por causa disso Uma analogia que a gente até gosta de falar às vezes com nossos alunos Quando a gente pensa se algo é saudável Se não é porque não tem calorias ou alguma coisa assim Pensa por exemplo no cigarro O cigarro, não tô dizendo que é o mesmo efeito que refrigerante Mas pensa que ele não tem calorias Ele não tem energia, ele não tem carboidratos Ele não engorda E ainda assim ele não é bom pra você Ele não faz bem pra sua saúde Então quando a gente fala de saúde De uma visão sistêmica muito mais saudável A gente tem que ir além dessa coisa boba de contar calorias Porque não é só isso que importa Pra nossa saúde e pro nosso bem estar Mas então quer dizer que tomar refrigerante diet é o fim do mundo? Que um gole de refrigerante diet vai acabar com você? Não! Quando a gente fala de nutrição É sempre importante a gente entender que frequência e quantidade São muito relevantes também Então vamos pegar uma substância que todo mundo sabe Que o excesso dela faz mal Por exemplo o açúcar Se você tomar uma colher de açúcar por semana Mesmo se você tomar ele puro e colocar na sua boca Não vai ter nenhum grande efeito Se o resto da sua alimentação tá ajustado Agora, isso é muito diferente de tomar um montão De dois litros de refrigerante comum por dia, por exemplo É a mesma substância que faz mal Só que a frequência e a quantidade importam, tá bom? Até por isso que a gente fala também nos nossos programas A gente ensina os alunos como fazer exceções Se você gosta muito de refrigerante comum A gente fala pra você que dá pra consumir Ou se você gosta de doce Ou de tiramisú Ou de chocolate Tudo dá pra encaixar Só que a gente tem que encaixar em termos de frequência e quantidade Também tendo a base muito mais saudável Tenho dito tudo isso Uma das coisas que a gente mais ensina pros alunos nos programas É como fazer uma alimentação baixa em carboidratos Uma dieta low carb, cetogênica Alguma variação disso Só que pegando o melhor de cada uma dessas estratégias Pra fazer a estratégia ideal pros alunos Então as pessoas perguntam se pode refrigerante zero na low carb ou na cetogênica E a resposta é que sim Na verdade ele pode Como a gente viu, ele não tem calorias Que não quer dizer que ele é saudável Então perceba que mesmo quando a gente fala de outros alimentos Que não são refrigerante Mas que talvez não tenham carboidratos Eles não são ideais pra nossa saúde Por exemplo, o óleo de soja O óleo de soja não é uma coisa boa e saudável pra você Ela é 100% gordura e pode ser usada pra cozinhar pra temperar a salada Mas eu não uso de jeito nenhum Tem até outro vídeo que eu falei sobre a soja Procura no YouTube Senhor Tanquinho Soja Pra você saber sobre ele Por que eu não consumo soja em hipótese alguma Especialmente óleo de soja, leite de soja E essas coisas, tá? Esses derivados O azeite de oliva também é uma gordura Que pode ser usada pra cozinhar E também pode ser usado pra você temperar a sua salada E ele é melhor e mais saudável Mesmo que eles sejam ambos com a mesma tabela nutricional Porque é 100% gordura Um é bom pra você e o outro não Assim como a água também é zero calorias E zero carboidratos E ela é saudável E o refrigerante zero não é saudável Então ele pode ser inserido Ele é baixo em carboidratos Só que lembra desse prisma de saúde que a gente tá falando A ideia não é que você tenha uma dieta perfeita Mas sim que você esteja um pouco melhor do que ontem Então se você tomava três latinhas de refrigerante normal por dia E tocar elas por três latinhas de refriedite Você tá melhorando Mas se daqui a um mês você conseguir mudar essas três latinhas pra duas E depois pra uma latinha por dia E depois talvez pra uma latinha de assim já não Você tá cada vez caminhando melhor É importante que você consiga progredir com o tempo E consiga melhorar a sua saúde e a sua alimentação Não precisa cortar tudo radicalmente Você precisa de um plano sensato Que vai te permitir viver da melhor forma possível Esse vidão maravilhoso que a gente tem pra aproveitar E com saúde fica muito mais fácil Além disso Algumas pessoas perguntam sobre o refri zero e o jejum Olha, ele não vai ter calorias e carboidratos Então algumas pessoas consumiriam no jejum Mas eu não consumiria, tá? Tanto por causa do sabor doce Que na minha opinião já não é ideal pro jejum Porque ele sinaliza pro nosso corpo Que a gente vai receber alimento Evolutivamente a gente só sentiu o sabor doce Quando ia receber comida, né? Quando ia receber açúcar junto Então já não acho tão legal Também tem o fator de que você tá ingerindo Todas essas coisas que eu mencionei E eles podem sinalizar de uma forma ou de outra Que o seu corpo está recebendo nutrientes, digamos assim Eu não acho que vai negar os benefícios Que a restrição calórica prolongada Ou que o jejum tragam pra você Só que eu não consumiria em jejum Se fosse pra consumir diet em alguma circunstância Preferiria consumir, por exemplo, como sobremesa Que é o contexto que faz até mais sentido A gente consumir um sabor doce, por exemplo, né? Então, junto com a refeição, logo depois dela Enfim, consumiria nesse contexto Mas como eu não consumo Só tô dizendo aqui o que eu imagino que seria Que faria sentido evolutivo pra gente Não que faça sentido evolutivo Tamar refrigerante Vocês entenderam, beleza? E por fim, sobre o refrigerante zero e a cetose A cetose é um processo metabólico normal do nosso corpo Em que a gente tá queimando gordura como combustível E não só queimando a gordura em si Oxidando diretamente os ácidos graxos, né? Que são, digamos assim, partes menores da gordura Nos nossos músculos, nos nossos tecidos Como também essa gordura, parte dela convertida Pra um negócio chamado de corpos cetônicos Ou cetonas Que é usado como combustível por outras partes do corpo Que não queimam gordura Como, por exemplo, o cérebro O cérebro não consegue oxidar ácidos graxos Ele não passa pela barreira que tem Entre o cérebro e a corrente sanguínea Mas os corpos cetônicos, sim, passam por essa barreira Então a glicose e os corpos cetônicos São combustíveis pro cérebro Então o cérebro consegue usar os corpos cetônicos Quando a gente tá produzindo corpos cetônicos O nosso fígado converte a gordura e os ácidos graxos Em cetonas ou corpos cetônicos A gente tá em cetose É sobre isso E tá tudo bem Não tem nenhum risco, tá? Estar em cetose é um estado natural e saudável Não confundir com ceto ou acidose Se você tem alguma dúvida sobre isso, comenta aqui Porque a gente tem vários vídeos sobre isso Nem sei te dizer qual que é o melhor pra você Depende da sua dúvida Então comenta aqui qualquer dúvida que você tiver E a pergunta é Será que justamente o gerente diet atrapalha a cetose? E a resposta que a gente daria pra você é que não, na verdade Por quê? Porque a cetose, ela vai ser interrompida Se você tiver um aporte de carboidratos na glicose Uma fonte de glicose Pra que você esteja suprindo essa necessidade A cetose não é um processo no qual o seu corpo sai produzindo corpos cetônicos loucamente Ela produz porque tem uma demanda pra eles Se você tá suprindo a demanda com carboidratos Você não precisa estar em cetose, tá bom? Então, se você não está ingerindo os carboidratos Não vai acontecer uma interrupção desse processo Novamente, como eu já falei Não é ideal pra saúde Não quer dizer que você vai ficar em cetose, em jejum E se entupindo de refri zero Mas aqui a gente tem que contar com o seu bom senso Eu tô explicando como é a ciência E o que você vai fazer na sua vida E no final das contas você decide que você é uma pessoa livre E bom, se quiser a nossa ajuda ao longo de todo esse processo Considere participar de algum dos nossos livros Cursos, treinamentos, mentorias Tem um link aqui embaixo pra você conhecer todos eles Inclusive o livro de receitas que atualmente está com frete grátis pra qualquer lugar do Brasil Receitas saudáveis, sem trigo, sem glúten Receitas que são baixas em carboidratos de verdade Receitas que não tem aditivos bizarros como o ácido fosfórico Enfim, coisas muito mais saudáveis pra você Vale a pena dar uma conferida No fim das contas, tomar ou não tomar o refrigerante zero É uma decisão que cabe única e exclusivamente a você Como a gente falou, o refrigerante zero é uma opção superior Em termos de saúde e composição corporal Em relação ao refrigerante comum Ele não é uma opção superior em relação à água, por exemplo Não é o ideal que a sua hidratação seja baseada em coisas como o refrigerante zero O refrigerante zero é que ela seja baseada em água E você pode completar alguma coisa como cafés ou chás de preferência Sem adoçar também São opções superiores, tá bom? Agora, se você toma refrigerante porque você sente falta daquele gostinho doce Permita sugerir pra você assistir esse vídeo aqui Que fala sobre o fim da vontade de doces O que a ciência mostra sobre como funciona o nosso ciclo de vontade de doces E quais são duas medidas que facilitam pra você conseguir quebrar essa vontade Como eu já falei novamente, se inscreva no canal Tem uma falta minha e do Rony aqui pra você se inscrever Ativar o sino, receber vídeos novos Também no primeiro link da descrição e do primeiro comentário Tem os nossos livros e cursos pra você se aprofundar nos estudos Ser mais saudável Você percebeu que a gente não tá falando aqui de regras Pode, não pode Isso aqui todo mundo tem que fazer A gente vai te ajudar a achar o que é melhor pra você, tá bom? Então vai ser um prazer te acompanhar nessa jornada A gente vai em frente juntos Um forte abraço do Sr. Tanquinho